Esse cara é um deputado estadual de Minas Gerais. Olha o que ele acabou de postar no Twitter, cara. Isso aí, gente. Faz o Pix. Faz o Pix. E o Valdemar quer fazer um OnlyFans aí. O Bolsonaro abriu um OnlyFans também. Vai fazer dinheiro, cara. Cara, eu nem conheço esse cara. Nem sei quem ele é. Eu sei quem é o Bruno Engler. É um jovem bolsonarista de Minas Gerais. Eu acho que ele é um deputado estadual, cara. Eu entrei no perfil agora. Mas quem é esse cara? É um deputado estadual de Minas? Eu conheci ele. Tem duas... 23 de junho... Cara, é agora. Acabou de postar isso, cara. Olha isso. É o seguinte. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Cada vez mais a cara deles vai aparecer. E a cara deles é muito feia, meu. A cara deles é muito feia. Cada vez mais vão aparecer coisas erradas. Por quê? Porque eles precisam... O PT vai desconstruir eles. Eles fizeram muitos inimigos pessoais. Abraão, para de falar do Lula. Eu quero que o Lula se exploda. Mas o Lula nunca fez nada pessoalmente. Ele, pessoalmente, olhou para mim, apertou minha mão e me engabeu. Nunca... Não virou... É meu inimigo, Lula. Mas não é rixa pessoal. A família Bolsonaro virou pessoal comigo. Pessoal. Eu tenho utilidade. Para mim, vai me dar satisfação que eles sejam desmascarados e paguem pelos crimes e por todo o mal que eles fizeram. Isso vai me dar uma satisfação pessoal. Abraão, que coisa feia de falar. Pois é. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que segue... Eu tenho... Eu tenho... Eu diria o seguinte. Meu pé direito está no Velho Testamento. Meu pé esquerdo está no Novo. Entendeu? O Novo Testamento me encanta. Mas o meu dia a dia... E no Velho Testamento tem Elias, Eliseu. Tem parte que é bonitinha do amor e tal. Mas de vez em quando eu tenho uma vontade louca de, meu... Olho por olho, dente por dente. De preferência, os dois olhos sejam os seus e os seus dois dentes, cara. Entendeu? De vez em quando dá umas vontades dele. Vamos lá. Pois é. É isso aí. Quem quiser fazer o Pix aí para o capitão, está aí. Está precisando. Eu acho que o PL foi só 280 milhões. Está faltando dinheiro aí com... Joia. Não conseguiu pegar joias. De repente, até uma das mansões vai ter que ser vendida. Vende uma mansão. Vende uma mansão. Uma delas. Vamos lá? É isso aí. Não faz Pix. Fala para ele vender uma das mansões dele. Está aí. Para quem quiser fazer Pix, olha quanto ele está ganhando aí. Ele. A Michelle ganhou outro tanto. Só do PL. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro dos nossos impostos que vai para o PL e o PL repassa para ele, gente. Vai lá, patriota. Faz o Pix aí para ele. A gente paga imposto. A gente paga imposto. O imposto, em vez de ir para saneamento básico, segurança, hospital... Ou então baixa o imposto. Abaixa o imposto. Porque vão roubar. Abaixa o imposto. Não. Tem fundão eleitoral, tem isso, tem aquilo. Partido, buzilhão de dinheiro. O partido elegeu um monte de deputados. 99 deputados. Ficou centenas de milhões de reais. agora mais rico. E ele repassa mensalmente para o Bolsonaro, além da aposentadoria que ele tem, as aposentadorias dele, as rendas e tal, 85 mil reais por mês. O partido passa dos nossos impostos. E a Michelle ganhou outro catatau. Dessa, não sei exatamente, eu acho que é 40, 50, não me lembro ao certo o valor, mas a Michelle também ganha. É isso aí, gente. Isso é o bolsonarismo. Para quem acompanhou a gente aí, só para ficar com essa imagem aqui. É, faça o bicho. Belíssima aqui. Pessoal. Está faltando dinheiro para o Valdemar. Patriotas. Para vocês, isso aqui. Essa é a cara do bolsonarismo, cara. Para mim, isso aqui resume tudo do que a gente viveu nesses últimos quatro anos e aonde a gente chegou. É isso aqui. Cara, meu, pede para vender uma mansão. Uma das mansões. Uma. Uma das mansões já paga tudo o que ele precisa pagar. Ai, cara. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri